Aviões de combate ocidentais atacaram objetivos na Líbia pela quinta-noite consecutiva, enquanto o regime de Muammar Gaddafi acusa as forças internacionais de matarem civis. Residentes de Trípoli fizeram referência a várias explosões no leste da capital. A televisão estatal mostrou imagens de vítimas num hospital e a agência oficial Jana afirmou que a coligação internacional visou um bairro residencial, fazendo um grande número de mortos. As autoridades não permitiram aos jornalistas ocidentais a verificação das informações. Segundo o regime, os bombardeios internacionais visaram Trípoli, Jafar e também Mishrata. Testemunhas nesta cidade, controlada pelos rebeldes 200 quilómetros a leste da capital, dizem que o exército líbio atacou um hospital e várias casas. Um porta-voz dos rebeldes disse ainda que francotiradores do exército líbio mataram pelo menos 16 pessoas em Mishrata. O regime de Gaddafi desmente qualquer operação ofensiva dos seus militares e afirma que o exército apenas se defende de ataques dos rebeldes.